Olá, pessoal! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Vamos fazer esse lindo mini poncho em tricô com um ponto super bacana, uma peça coringa e super versátil. Se você gostou, compartilha com as amigas, deixa seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal e dar um toque no sininho. Antes de começar a peça, vamos conferir a lista de materiais. Para fazer esse mini poncho, eu vou utilizar três novelos do fio bambu da Círculo na cor 2581, agulha para tricô, a número 6, pode ser a reta ou a circular, agulha para crochê, para você levantar os pontos, agulha de tapeçaria e a tesoura. Eu vou colocar 112 pontos e vamos iniciar pela barra. Então, vamos lá. pontos na agulha, agora eu vou fazer primeira carreira em tricô. Todos os pontos até o final em tricô. finalizei a primeira carreira, viro o meu trabalho, segunda carreira em pontos meia. Então, olha, até o final da carreira, vou trabalhar em meia. finalizei a segunda carreira, viro o meu trabalho, agora vamos fazer um ponto fantasia. Então, eu tenho aqui, olha, essas duas carreiras. A terceira, eu vou fazer um ponto de borda em tricô. Agora, eu laço a minha agulha para meia e faço cinco pontos meia. Dois, três, quatro, cinco. Faço um mate duplo. Tiro um ponto sem fazer em meia, pego dois pontos juntos em meia. pego o ponto que eu tirei sem fazer e passo por cima do ponto tricotado e tiro fora. Então, aqui eu tenho o mate duplo. Repito. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço a minha agulha, faço um ponto meia. Laço novamente e repito o processo. Cinco pontos meia. Cinco. O mate duplo, tiro sem fazer, pego dois pontos juntos em meia. Pego o ponto sem fazer e passo por cima tirando ele fora. Agora, cinco pontos meia. Quatro, cinco. Laço a agulha para meia, um ponto meia, laço novamente e repito. Cinco pontos meia, o mate duplo e cinco. Então, vamos repetir agora até o final da carreira e volto com vocês. Quero mostrar pra vocês, olha, como eu vou finalizar essa carreira. Aqui eu tenho o mate duplo, cinco pontos, vou dar uma laçada e faço meu ponto de borda. Todo meu avesso desse ponto, eu vou trabalhar em tricô. A laçadinha vai formar um efeito de um buraquinho, tá? E sigo, olha, tudo tricô. Deixa eu chegar aqui na laçadinha, só pra eu mostrar pra vocês como fica o ponto. Então, aqui, ó, tenho a minha laçada, eu pego essa alça aqui mais longa, teço ela, aqui eu tenho o ponto e mais uma laçada. Se eu pego aqui, eu tiro o efeito do meu trabalho. Então, eu pego essa alça. E sigo até o final e já volto com vocês na próxima carreira. Estou do lado direito e vamos na próxima carreira. Faço meu ponto de borda em tricô, um ponto meia, laço a agulha pra meia e faço um, dois, três, quatro pontos meia. E aí, eu estou aqui em cima, olha, do mate duplo da carreira anterior. Esse é o ponto central. Então, eu tiro o próximo sem fazer, dois pontos juntos em meia. Passo sem fazer por cima. Então, nós percebe que estamos diminuindo os pontos aqui. Agora, de novo, quatro pontos meia, quatro. Cheguei aqui, olha, na minha laçada. Então, eu faço a laçada e onde eu tinha um ponto meia, agora eu tenho três pontos meia. Um, dois, três. Laço a agulha, quatro pontos meia e o mate duplo. Tiro o ponto sem fazer, pego dois pontos juntos em meia, passo o ponto sem fazer por cima, tirando ele fora. Quatro pontos meia e chegamos lá na laçada. Laço a minha agulha, três pontos meia e assim nós vamos repetindo até o final e já volto tudo em tricô, porque o meu avesso será sempre em tricô. Tá? Então, eu vou fazer essas duas carreiras e volto mostrar a próxima. Já voltei o meu avesso, estou na próxima carreira do direito, vou fazer meu ponto de borda e agora eu vou fazer, olha, um, dois pontos meia. Pra depois eu fazer a laçada. Então, vocês percebem que ele está aumentando a quantidade de pontos desse lado e aqui onde eu tenho o mate duplo, ele está diminuindo. Então, lacei, aí eu faço um, dois, três. Faço o mate duplo, tiro sem fazer, dois juntos, passo sem fazer, tirando ele fora, eliminando esse ponto. E aí, eu repito. Um, dois, três. Aqui, olha, onde eu tinha aqueles três na carreira anterior, agora eu tenho cinco. Então, eu laço a agulha. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, ele vai aumentando e aqui diminuindo. Então, eu laço a agulha. E vamos lá fazer o mate. Pra chegar no mate, eu tenho um, dois, três pontos. Mate duplo, tiro sem fazer. Dois juntos, passo. E assim eu repito até o final. E volto tudo em tricô. Já voltei, olha como tá ficando bem interessante esse ponto. Então, agora, olha, já estou direito novamente. E aí, nós vamos. O ponto de borda. E agora, eu tenho, olha, um, dois, três pontos. Pra depois eu laçar. Laço, agora vamos lá fazer o mate. Um, dois pontos somente. Faço o mate, tiro sem fazer. Dois juntos. Passo sem fazer por cima. Dois pontos meia. Laço a agulha. E agora, a gente vem, olha, fazendo os pontos meia. Lacei. Aí, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço a agulha. Um, dois, faço o mate. E assim eu vou até o final da carreira. Lembrando a vocês que a gente sempre finaliza igual o início, tá? E assim segue. Já voltei o meu avesso. Vamos na próxima carreira direito. Ponto de borda. E agora, eu tenho... Um pouquinho que aqui enroscou. Eu tenho, olha, um, dois, três e quatro pontos. Agora, pra eu chegar aqui, olha, no mate, eu tenho somente um ponto meia. Ah, depois desses aqui, olha, um, dois, três, quatro. Laço a agulha, um ponto meia e o mate. Mate duplo, viu, gente? Aí, eu faço. Fiz o mate duplo. Eles têm que ficar, olha, sempre alinhados, tá? Faço um ponto meia. Laço a agulha. E aqui aumentou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Laço a agulha, um ponto meia e o mate duplo. E sigo até o final. Já voltei o meu avesso. Agora, eu estou na última carreira, onde eu vou fechar esse desenho, tá? Fechando esse desenho, a gente laça e aumenta aqui os pontos novamente. Então, vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês. A última carreira pra gente fechar o desenho. Então, eu vou fazer o meu ponto de borda. Aí, eu tenho, em seguida, um, dois, três, quatro, cinco pontos. E tenho aqui, olha, os três pontos do mate duplo. Então, eu tiro sem fazer, antes eu laço, tiro sem fazer, dois juntos, passo por cima. Laço novamente, e aqui, olha, vamos aumentar esses pontos meia. Então, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Laço a agulha, e já tenho, em seguida, o mate duplo, tá? E assim, eu sigo até o final. E volto tudo em tricô. Então, aqui, olha, eu tenho um desenho completo. Então, agora, o que eu vou fazer? Essas duas carreiras, tricô, todos os pontos em tricô, volto meia. Igualzinho a primeira carreira. Fiz essas duas carreiras, tricô no direito, meia no avesso. Eu volto lá, na primeira carreira desse desenho, no ponto fantasia. Que é o ponto de borda, laço a agulha, e sigo igualzinho as carreiras anteriores. Então, eu vou repetir essas carreiras, até o comprimento que eu desejo o meu mini poncho. A partir da cintura, um pouco mais abaixo, eu vou dar uma adiantada e volto a mostrar pra vocês. E 40 centímetros com repetição de carreiras. Olha, tudo igual o primeiro desenho aqui, olha, foi só repetição. Então, agora, nós vamos mudar lá pra finalizar a parte da frente ou das costas que são iguais, tá? Então, vamos lá agora, que eu quero mostrar que eu vou fazer o ponto canelado na parte do ombro e decote. Finalizei aqui, olha, o desenho, tá? Formando esse triângulo. Agora, eu vou fazer essas duas carreiras, olha. Tricô no direito e volto meia no avesso. Então, olha, todos os pontos vou trabalhar em tricô. E já volto a carreira em pontos meia. Finalizei, olha, essas duas carreiras. Então, eu tenho aqui, olha, desse lado, duas carreiras de tricô. E do lado avesso, eu tenho duas carreiras de pontos meia. Agora, vamos inverter. Do lado direito, eu vou trabalhar todos os pontos em meia e volto em tricô. Pra que fique duas carreiras do lado direito, pontos meia. Então, vou finalizar essa carreira em meia e volto tricô. Finalizei essas duas carreiras, olha, meia no direito, tricô no avesso. Então, desse lado, olha, eu tenho duas carreiras de meia. E do avesso, eu tenho duas carreiras de tricô. Agora, eu vou repetir essas duas carreiras em tricô. Tricô direito, meia avesso. Formando, assim, o ponto canelado, tá? Eu vou dar uma adiantada e volto mostrar pra vocês. Eu dei uma adiantada, quero que vocês vejam, olha. Então, contando aqui as carreiras, eu tenho, olha, duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. E mais uma de pontos meia. Então, eu tenho quinze carreiras aqui pronta. Vou deixar na agulha, à espera, porque eu quero fazer aqui a costura invisível. Eu vou fazer o outro lado, tudo igual. Mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras. E volto pra gente fazer aqui a união, ok? Estou com as duas partes prontas, com a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui, olha, nesse canelado. E agora, eu separei aqui, olha, pro meu decote, vinte e nove pontos, tá? Então, de um marcador ao outro, eu tenho vinte e nove. Peguei o ponto central, olha, e aí, eu dividi, olha, quatorze de um lado, quatorze do outro. Então, vinte e nove pontos que nós vamos fazer a gola. Então, mas pra isso, eu vou costurar os meus ombros com uma agulha de tapeçaria, fazer aquela costura invisível. Então, vamos lá. Olha, meu fio tá parado aqui na parte de trás. Coloquei o fio na agulha de tapeçaria. Eu venho aqui, olha, desse lado, eu pego meu ponto. E vou do outro lado, pego também um ponto. Posso até tirar da agulha, tá? Então, agora, eu volto aqui, ó, pego o primeiro ponto e pego o segundo. Volto lá no primeiro ponto, olha, identifica bem ele aqui, onde ele tá, olha, está aqui. E pego também o segundo ponto, só que nesse sentido, olha, de dentro pra fora. E tiro. Volto aqui, ó, pego o ponto que caiu de dentro pra fora. Vou lá do outro lado, a mesma coisa. Pego o ponto que caiu da agulha nesse sentido e de dentro pra fora. Acerto bem aqui o pontinho, olha. Identifico o ponto que saiu da agulha, pego ele nesse sentido de dentro pra fora. Mesma coisa do outro lado. Pego o pontinho de dentro pra fora. E assim, eu sigo até eu chegar lá no marcador. Finalizei a costura, ó, cheguei até o marcador. Olha como fica bem invisível. Você não percebe aqui a costura, olha, tá vendo? Fica bem certinho. Agora eu vou levar esse fio lá pro lado avesso e vamos fazer o arremate. Eu venho entrando aqui pela trama, olha, do tricô, passando várias vezes. Dou um nozinho. E aí, depois eu corto o excesso. Abro o fio, olha, pela metade. Pego somente uma parte. Dou mais um pontinho. E aqui, eu vou dar os nozinhos. Aí, eu posso cortar. Então, olha. Agora, eu vou costurar o outro ombro, porque eu vou fazer a gola com agulha circular, tá? Se você for fazer a gola numa agulha reta, você não costura o outro ombro. Pega os pontos que estão aqui à espera, a mesma quantidade na frente, a mesma quantidade atrás, e vai fazer carreiras de ir e de volta. Mas eu vou fazer na circular. Então, eu vou costurar o outro ombro e mostro pra vocês como vamos fazer essa gola. Olha, eu tenho aqui os pontos das costas e o ponto da frente. Então, e já tem uma carreira de pontos meia feito, né? Então, eu não vou trabalhar no ponto canelado. Então, eu vou iniciar, olha, eu coloquei o fio. E vamos fazer a primeira carreira em pontos meia. Contornando todos os pontos do decote. Finalizei a primeira carreira de pontos meia. Como eu vou trabalhar no ponto canelado, então, aqui eu já tenho duas carreiras de pontos meia. Agora, eu vou colocar um marcador, porque eu vou trabalhar carreiras circulares. E vamos trabalhar agora duas carreiras em pontos tricô. Tenho que fazer o laço mágico, porque o meu fio, o meu cabo, é de 80 cm. E eu tenho que fazer esse laço mágico pra poder trabalhar na agulha circular, tá? Então, duas carreiras em pontos tricô. Então, agora, olha, finalizei as duas carreiras de tricô. Como eu tô trabalhando as carreiras circulares, agora eu vou fazer duas carreiras de meia. Depois, eu volto duas carreiras em tricô. E assim, eu vou tecendo essas duas carreiras até a altura que eu desejo a minha gola, tá bom? Então, eu só vou dar uma adiantada e volto mostrar pra vocês a altura que vai ficar a minha gola, ok? Eu trabalhei 19 carreiras formando esses grupinhos de pontos tricô e pontos meia, que é o ponto canelado. Então, agora, olha, eu já vou arrematar todos os pontos, mas você pode fazer essa gola da altura que você deseja. Tá? Então, eu já trabalhei dois pontos e eu vou tirar o ponto fora. Você vai arrematar bem frouxinho esses pontos, tá? Se não, fica muito justo e aí não passa a cabeça. Bem soltinho mesmo. Arrematei, olha, todos os pontos. Fica bem flexível. Agora, eu vou cortar esse fio. Eu puxo ele e com a agulha de tapeçaria, vamos arrematá-lo. Então, eu vou vir aqui, olha, onde eu tenho o primeiro ponto. Entro e depois eu desço aqui. Olha, fica certinho. E agora, eu vou lá do lado avesso, onde eu arremato esse ponto, como eu já mostrei pra vocês. Agora, eu vou dar um nozinho aqui e corto o excesso do fio. Então, aqui, a gola está pronta. Agora, vamos fazer o punho. Para o punho, eu venho aqui, ó, a união do ombro. Eu marquei 18 centímetros. Pra ficar bem definido, tá vendo? Eu tenho aqui um desenho no segundo desenho. Do outro lado, a mesma coisa, olha, 18 centímetros, que vai dar, olha, um desenho desses cordões de tricô até o segundo. E aqui, eu vou começar a levantar os pontos. Pode ser com uma agulha de crochê, pode ser já fazendo ponto, do jeito que você achar mais fácil. Eu prefiro ainda levantar com agulha de crochê. Eu puxo o ponto. E coloco na agulha de tricô. E assim eu vou, olha. Vou levantar os pontos até o outro lado, onde eu marquei. Já levantei os pontos, olha, de um marcador até o outro. E eu vou considerar essa carreira que eu levantei os pontos como se fosse a primeira carreira em pontos meia. Vou virar aqui meu trabalho, olha, meu fio tá parado aqui, olha, do lado avesso. Mas como eu vou trabalhar carreiras circulares, vamos fechar a carreira. Vou colocar aqui o meu marcador. E agora, eu sigo, olha, mais uma carreira em pontos meia. Ajusto bem aqui o ponto, olha, pra ficar fechadinho. E sigo, olha, todos os pontos em pontos meia. Finalizei essa carreira. Agora, vamos continuar no ponto canelado. Então, eu vou fazer duas carreiras em tricô, duas carreiras em pontos meia. Eu vou dar uma adiantada, porque agora é só repetição e volto mostrar pra vocês. Já fiz o punho, eu trabalhei 28 carreiras, contando desde aqui do início, olha, desde a primeira carreira aqui, da onde eu levantei os pontos. Agora, eu vou arrematar todos os pontos. Então, eu vou fazer um ponto, faço mais um, elimino um ponto, faço mais um, e assim eu vou retirando todos os pontos da agulha, arrematando dessa maneira. Arrematei todos os pontos, agora eu vou cortar o fio e fazer o arremate que eu mostrei já pra vocês, igual que eu fiz lá na agula, tá? E agora, eu vou fazer o outro punho, tudo igual, com a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras. E volto mostrar pra vocês. Finalizei o outro punho, ficou, olha, bem interessante o mini poncho. E a lateral, eu vou deixar aberta mesmo, olha, só vai fechar com o punho. Que deu, olha, ficou bem interessante. E assim, olha, o poncho ficou pronto. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.